Casacor Ribeirão Preto 2022, Living do Acolhimento, um ambiente das arquitetas Isadora e Andréa, da BD Arquitetura. Ariadne, antes de chamar as meninas para elas falarem de como foi a concepção desse espaço, que está maravilhoso, queria falar um pouquinho com você, conversar sobre o trabalho maravilhoso que elas fizeram aqui e que a Renove contemplou com a cortina linda. A Renove vem participando de todas as edições da Casa Cor desde a inauguração no interior, que foi franca. E eu realmente, quando entrei nessa ideia do projeto com as meninas aqui do Living, eu fiquei muito surpresa com o trabalho, com o espaço pronto. Eu fiquei muito surpresa com o projeto que elas executaram aqui e ter participado desse projeto. Desde o comecinho, vendo ele criar vida, ele criar forma, com a quantidade de elementos que elas colocaram aqui. E ver a nossa cortina dar esse acabamento e entrar nesse projeto foi muito incrível para a gente. Foi muito gratificante para a gente participar com elas aqui desse projeto. O nosso conceito inicial surgiu a partir das linhas curvas, orgânicas. Então, nós seguimos esse conceito desde a parte da arquitetura, do ripado, dos móveis. Então, é a Clara Boia também que a gente pensou, seguindo esse orgânico, né? Para trazer esse aconchego para o ambiente, para trazer esse living mesmo do acolhimento. O nosso partido arquitetônico foi essa abertura no teto, que ela segue esse desenho mais orgânico, traz luz e ao longo do dia vai marcando o ripado com diferentes formas e desenhos. E ela vai mudando esse interior também. Com a luz e o desenho da sombra, a gente consegue modificar esse ambiente ao longo do dia. A gente, junto com a Renove, a gente buscou algumas outras opções, que a gente queria algo diferente, que trouxesse essa questão também do natural. Então, essa cortina, que é um tecido telado, ela traz essa textura, que é uma textura mais grossa, mais natural mesmo. E também que ela proporciona essa visão com o lado externo. Então, ela tem um pouco dessa transparência, deixa passar a luz natural. Então, ela faz um jogo de luz e sombra no ambiente também, que dá uma sensação muito gostosa de acolhimento. Eu amo a parte da adega. Eu acho que foi o ponto-chave do projeto, porque todo o resto a gente desenhou, a gente sabia muito o que a gente queria que estava criando. A parte da adega é de um designer, então a gente teve que ajustar esse desenho, adaptar para o teto e esse balcão da frente, que foi um desafio para nós. Então, quando eu olho aquele canto, eu fico muito feliz de saber que deu certo, que ali a gente conseguiu colocar alguns estudos que a gente vinha fazendo em relação à curva, à sustentação e à adega em si. Meu cantinho preferido é essa parte, com a parte da carabóia, que sempre foi um sonho que a gente falava, que quando a gente fosse fazer Casa Cor, a gente queria um ambiente para a gente criar e construir toda a cobertura. E ela conversou super bem com o ripado, com esse desenho do entorno em volta, e a natureza também entrando para dentro do ambiente. É o meu espaço preferido. Tchau. 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 Tchau.